Hum, já virou até marchinha de carnaval. Será que ele é? Será que não é? Pois é. Alguns anônimos e famosos, eu, você, seu vizinho, aquele cantor, aquele ator, já foram questionados sobre nossa sexualidade. Confira nesse vídeo 20 famosos que quase tiveram que provar que eram héteros. Mas curte e comenta bloco social. Oi gente, e aí, tudo bom? Nesse vídeo 20 famosos que praticamente tiveram que provar que eram héteros. Bom, no início dos anos 2000, Netinho de Paula, cantor do Negritude Júnior, ele que já passou pela política, foi muito questionado. Sempre namorou mulheres, mas sempre teve que enfrentar esse questionamento de populares. Hoje, parece que o público parou mais com essas brincadeiras e o Netinho levou também a brincadeira mais na base do brincar e se divertir. Nesse vídeo tem também Danilo Gentili, apresentador do SBT, do The Noite, que muita gente sempre questionou. Será que o Diguinho era o namorado dele? Será que alguém lá do programa era o namorado dele? O Danilo Gentili já apresentou noivas, inclusive já foi quase o aferro, quase namorado, quase casado com algumas cantoras, entre elas algumas sertanejas super curtidas do país. O que ninguém nunca viu foi ele namorando um homem. Ele segue competente lá no seu programa. Silvio Santos, acreditem ou não, em meados de 2018, no próprio programa do SBT, foi quem falou. Eu era gay aos 21 anos de idade e tinha muito medo que o público descobrisse lá no Rio de Janeiro. Ele disse que com o tempo foi deixando essa coisa de lado, foi se interessando por mulher e a coisa na vida dele mudou. O que muita gente questiona é que se Silvio gosta ou não de ter gays em seus programas. Eu acho que sim. E você, o que é que acha? Tem também nesse vídeo o Fábio Pochá, apresentador que já foi da Record, hoje está na Globo. Que história é essa, Pochá? Bom, o Pochá já falou algumas vezes que foi sim questionado sobre sua sexualidade. Apesar de ter sido casado por duas vezes já com mulher, ninguém nunca ouviu com homem, vira e mexe, alguém questiona a sexualidade do Pochá. Com homem, ninguém nunca ouviu ou já viu. Se viu, me conta que eu quero saber. Eu acho que não. Vamos lá que a lista segue. Quem não gostou de ser chamado de gay foi o Zezé de Camargo. Em uma postagem em sua rede social, um fã questionou aquela calça apertada que o Zezé sempre usou. Isso é coisa de gay. E o Zezé não gostou nem um pouco, se exaltou, ameaçou levar toda a história para a justiça, bombou em vários sites de fofoca e muita gente comentou. Depois, o próprio cantor resolveu não tocar, não falar mais sobre o assunto. Quem também é muito questionado sobre sua sexualidade é o cantor sertanejo Eduardo Costa. Ele já se assumiu semi-gay. Para ele, eu acho que é isso. O semi-gay é um homem hétero que é muito vaidoso, que cuida da beleza, que cuida do cabelo, que cuida dos dentes. Bom, eu acho que não. Mas e você? Um homem muito vaidoso, como o Eduardo Costa, que deixa esses cabelos longos, é um semi-gay? Sim ou não? A lista segue e a gente chega a duas grandes apresentadoras e cantoras brasileiras. Ivete Sangalo e Xuxa. Hoje elas são amigas, mas há tempos atrás foram muito, exageradamente amigas. E o público chegou a questionar. Será que elas são namoradas? Sim ou não? Elas mesmas falaram sobre o assunto e disseram que eram grandes amigas. Em 2022, Ivete até tentou dar um selinho na Xuxa que não aceitou lá no prêmio Mutio. Eu acho que é uma amizade verdadeira. Michael Jackson nos deixou. Fez muita falta. O rei do pop. Mas ele passou a vida inteira, inclusive já parte da morte, e o público questionando. Será que Michael Jackson era gay? Sim ou não? Vou deixar pra você. O que é que você acha? De tantas histórias, repercussões, polêmicas, Michael Jackson praticamente nunca casou de verdade com uma mulher. Ele era gay ou não era? O cantor dizia que não era. Mas e você? O que é que acha? Bom, Gugu Liberato passou a vida inteira sem falar sobre sua sexualidade. Não era algo que fosse questionável. Era algo que não era comentado. Segundo vários jornalistas super famosos do país, muita gente sempre soube dos namorados do Gugu. Mas ninguém comentava, já que Gugu era um apresentador super querido e super influente. Ninguém queria se indispor com ele. Mas depois que faleceu, apareceram vários namorados, sim, pra o Gugu Liberato. O Sidney Magal de Sandra Rosa Madalena era aquele homem que era diferente do público, principalmente nos anos 80, por cantar, dançar, rebolar. E ele falou em sua biografia, bom, nunca aconteceu de ter ficado com um homem. Ele até diz que adoraria ter experimentado, ter vivido essa sensação de ter namorado um homem, mas não aconteceu. O Sidney Magal, segundo ele, sempre foi hétero a vida inteira. E é esse grande cantor que a gente adora. O Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, tempos atrás, sofreu com uma fofoca. Apesar de não ter falado sobre o assunto, muita gente dizia, e jornalistas bem conhecidos, que ele, supostamente, namoraria um assistente. Bom, o tempo passou, ele acabou se casando, o casamento foi um tanto polêmico, mas vale ressaltar que ele está muito feliz ao lado da esposa, hoje construindo sua família e também construindo sua carreira musical. Parabéns pra ele. Quem não gostou de ser chamada de lésbica foi Roberta Miranda. Em meados de 2018, 2019, como Zezé de Camargo, uma fã disse que ela era lésbica. Ela não gostou nem um pouco, disse poucas e boas e levou o caso pra justiça. Isso mesmo, não parou ali na internet. Roberta Miranda não gostou de ser questionada sobre sua sexualidade. Até hoje, como muita gente sabe, Roberta não é casada com um homem, mas está muito feliz. Ayrton Senna da Silva, talvez o maior desportista brasileiro de todos os tempos, também passou por uma fase assim. Ayrton era completamente dedicado às pistas, dedicado à carreira e deixava o namoro de lado, a namorada de lado. E muitos pilotos questionavam, será que esse rapaz é ou não é? O tempo passou e mostrou pra muita gente que o Ayrton, na verdade, queria se dedicar à sua carreira e não a casas amorosos. Um dos maiores brasileiros de todos os tempos foi o médium Chico Xavier. Ele dedicou sua vida inteira ao espiritismo, à psicografia das cartas e também à sabedoria milenar, ajudar as outras pessoas. Mas, até hoje, algumas pessoas questionam sua sexualidade. Em vida, Chico disse que não era uma pessoa sexualizada e que não teria e não tinha naquela época interesse sexual por ninguém. Que ele estava mais preocupado com o amor e com a religião. Dudu Camargo Bom já teve beijo com outro menino, selinho. O Dudu já questionou esse selinho e disse que era uma forma dele se descontrair com os amigos. Mas, vira e mexe, muita gente questiona a sexualidade do Dudu Camargo. Até onde eu sei, ele namorava a Barbie brasileira. Então, se namora uma mulher, se está feliz, se ele diz que é hétero, então a gente tem que aceitar que é e ser feliz. Seguir nossa vida. O Paulo Vieira, humorista da TV Globo, apresentador, ator, também é questionado sobre o assunto. E ele também brinca sobre essa relação. Segundo ele, em entrevista para Marcelo Taiz, da TV Futura, uma jornalista ligou para ele perguntando o que é que ele achava sobre as pessoas acharem que ele era gay. Ele disse que num país com tanta gente passando fome, com tanta dificuldade, com tanta inflação, para que querem saber sobre se ele gosta de homem ou gosta de mulher. Ele é noivo com uma mulher. Luan Santana, Lucas Lucco e Tiaguinho, bom, já foram muito questionados, principalmente pelos próprios fãs. As pessoas que gostam deles nas redes sociais é quem criam essas histórias. Mas o Lucas Lucco foi casado, tem um filho, Luan Santana, dá para casar. E o Tiaguinho namora a Carol Peixinho e foi o ex da Fernanda Souza. Bom, aí é só fofoca em cima de fofoca, como diz a música. Bom, será que ele é, será que ele não é? Se eles aqui, esses desse vídeo, estão dizendo que não são, então não são. E a gente tem que seguir, é feliz. Segue a gente nas redes sociais. Um beijão, um arroba, ploco social. Tchau, tchau.